O pensamento do dia de hoje, hoje dia 11 de fevereiro, diz o seguinte, se uma consciência está unificada à eternidade, viverá com sabedoria também o que é temporal. O que é temporal é esta vida nossa no tempo e no espaço, essa é uma vida temporal, a vida humana, a vida terrestre, essa vida do relógio, esta vida é a vida temporal. E se uma consciência, se a nossa consciência está buscando o eterno, ela está fora do temporal. Então, se nós estamos buscando a eternidade, nós vamos viver com sabedoria também o que é temporal. Porque nós não podemos deixar de viver o que é temporal. Enquanto estamos encarnados, enquanto estamos no tempo e no espaço material, não podemos deixar de viver o temporal. Aqui nós estamos vivendo o temporal. Entramos aqui numa certa hora, devemos sair a uma certa hora, dentro deste tempo temos que fazer várias coisas, ordenadas, isto tudo é temporal. Agora, para nós fazermos isto de uma forma sábia e não mecânica, e não material, e não funcional, e não executiva, não, nós podemos estar com a eternidade na nossa consciência. Sim, eu estou aqui vivendo uma vida temporal, dentro do relógio, dentro do movimento de rotação da Terra, mas a eternidade está muito além disso. Então, eu estou com a minha consciência na eternidade. E é aí que vamos viver com sabedoria a vida temporal. Então, a gente não vai deixar de viver o temporal. Seria impossível? Seria anticientífico, não é? Se deixar de viver o temporal. Mas você pode, com a sua consciência, estar na eternidade, sabendo que existe algo fora do tempo, fora do espaço, fora da forma, enfim, aquilo que a sua mente, a sua imaginação determinar para você. Então, você vai tendo a consciência ali, vai tendo aquele ideal, vai tendo aquela meta de viver a eternidade, sair do tempo, do espaço, e viver livre disso tudo, destas leis básicas e materiais. E aí você vai viver com mais sabedoria aquilo que é temporal. Tchau.